Fala galera, beleza? Alisson Robertix na área com mais um vídeo do jogo Arma 3 do mod Epoch, jogando aqui com o clan Killers for Dead. E dessa vez aí vamos fazer uma vingancinha aí com o clan que um dia anterior encheu o nosso saco pra caramba lá tentando invadir a nossa base. E hoje é o nosso dia de dar o troco. É isso aí tá? E fiquem aí com o vídeo. Responde rápido, já vi. Já vi, já vi. Boa. Tem mais tiros aí, quem é? Não sou eu. Eu também não fui não. É você ou Rod? Morre filada. Boa, o outro tá lá dentro do morro. Opa, tem um peladino pra você arder. O Alisson. Aí na quadra. Ó, tá lá da quadra, correndo. Tá indo pro loot, tá indo pro loot. Tô vendo. Toma cuidado, o naf naf tá lá na parede lá. Qual parede? Atira véi. Vê se não dá uma parada ali. Peraí. Ele tá com a perna quebrada. Não matou não Alisson, ele pegou loot? Ó, o cara de Gliss Feet saiu do prédio. Matei. Boa, sim. Ah, tô vendo, tem um no chão, tem um no chão aqui. Opa, tá indo no sentido a você Alisson. Tô vendo. Tá indo pra você, tá indo pra você, tá indo pra você, cuidado. Tá parando, vai parar no negocinho ali. Passou, passou, teste garantir. Tá, tá, tá. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Tá atirando pela janela aqui véi, porra. Dá pra matar ele não? Se ele entrar pela porta de trás eu consigo matar ele. Sim, fica de olho aí na porta de trás. Ó, tá entrando. Tá entrando, pra porta de trás. Entrou, entrou, entrou. Fudeu, fudeu, fudeu. Entrou? Entrou. Entrou. Agora todo mundo fica nem fica achando. Peraí. Saiu, saiu. Peraí, saiu. Vai entrar pela janela de novo. Porra? Peraí, saiu. Peraí, saiu. Peraí. Peraí. O que tava no poço de gasolina Mano, que sacanagem velho Minhas balas batem na placa, mas não atravessa a placa pra matar o cara dentro da bateria Tem mais ali? Só tem outro, tem outro Não, esse aí tá na praia tirando eu acho Põe a cara bonitão Tem nem na praia Tá aí, esses tiros Sou eu Não, não, mas tem um cara tirando aqui em mim Ah, os cara fecharam a construção Ó, tá na janela, Júlio Lá na janela Peraí que eu vou ruxar lá, eu vou ruxar e tacar a granada Não tá não, consigo ver Tá sim Na janela Tô lendo aqui, cara Mas tá lá, cara Vocês tem certeza que ele tá lá dentro, né? Tem Beleza Ataca por cima Não, eu vou tacar pela janelinha mesmo, velho Vai, vai que eu vou dar uns tiros aqui na janela, vai, vai Vai lá Chama atenção que eu vou tacar a granada pela janela Ah, morri Ah, mas matei também Toma, nojento Boa Ah, morri, mas matei o cara Mano, eu vi o cara aí, velho Só aparece Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Onde, onde, pô? Ai, caralho Aqui, 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 aqui Não deixa ele entrar aqui, velho Entrou, entrou Eita Opa, matei abrindo a porta, cara Boa Nossa, velho Nossa, foi uma bomba nuclear dentro da base Na hora que o cara abriu a porta, que beleza Conseguiram entrar? Aham Dentro da base, sim Nas duas? Não, só em uma O cara abriu a porta Na hora que ele abriu a porta, eu matei o cara Animal Aí chega com o carrinho, manda Foi da praia, hein Opa Opa Tira em mim Ó Eu acho que é lá da nossa base Ó Me matou na FNAF Lá na nossa base Opa, acertou o carro Acertou o carro Tá lá na nossa base, velho Na nossa ilha, lá Não tá, não Tá em outro lugar Vou procurar que tem outro lugar Eu saí da base Eu saí, não tinha ninguém Não sei, mas o tiro veio daquela direção Opa, opa Tá vindo, ah Ó Foi da base Da nossa? É É Fala ele aí É, é da nossa base Tá atirando no carro, mano Subiu do carro Tira o carro daí Esconde o carro Puta merda, bicho Eu morri Explodiu o carro? Ah, velho Já era Nossa Filha da mãe, velho Ainda bem que eu não tava dentro Porque senão meu corpo ia ficar carvão Tem dois bobos aqui 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 atrás Ele tá onde? Ali na frente na pedrinha caída Tá Aquelas pedrinha pequenininha que tem espalhado pelo Snap no... Nuff, Nuff, Nuff que tá perdendo a conexão Opa, jogou granada Eu Pegou? O cara perdeu a conexão O cara perdeu a conexão Eu tô indo Peguei, velho Tá aí, jogou a clima e a coisa aí no chão Vai Se ferrou Foi quicado, foi quicado Oh, oh, oh lá, oh lá Foi o Nuff, Nuff que me matou? Foi 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 Então vai, então O Nuff, Nuff também, ó Tá perdendo a conexão Puta que pariu Pera aí que a gente não pode correr pra frente A gente também Vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho Puta que pariu Onde você foi essa porra, velho Um Dois Três e já Eita 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 Chorou até criança Já era, moção Caralho Quebrou tudo, velho Sério? Meu Deus Tô vendo coisas tudo caídas ali, mano Já era a base dos caras, velho Eu vou botar mais uma lá em mim Matei, matei Tava aí na base? Ah, eu tô aqui dentro já Da base deles Caralho, quanto item? O jammer aqui Bora destruir, bora destruir Olha o tanto de item que tem aqui, velho Ei, eu tenho um monte de explosivo Climor tudo aqui, velho Coloca Climor aí, velho Climor aqui, velho Pera aí Pera Cuida alguém da porta aí Pera aí Vem cuidar da porta aí, pessoal Como é que faz jammer? Eu não lembro Tem material pra caralho Vamos fazer um jammer e botar aqui É... É... Eletronic componentes e dois... 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 Morri, velho Boa Ih, morreu 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 Acha Acha eletrônico componentes aí, ó Me ajuda a achar eletrônico componentes É isso aí, ó Vou deixar esse vídeo por aqui Já tá bom por hoje É... A gente ia fazer só uma vingancinha Acabamos aí Ficando com a base dos caras, né? E... Se você gostou do vídeo Dá um likezinho aí embaixo Faz como sempre Se inscreve aí no meu canal Se puder Você vai tá dando uma força aí Pra mim continuar fazendo vídeo pra vocês E... É isso aí, galera Valeu, um abraço E até o próximo vídeo